Estamos em Tlaquepaque, é um pueblo, uma cidadezinha, encostada em Guadalajara, que é um lugar de artesanato, onde as pessoas vêm comprar coisas típicas, mas vamos dar um passeio e vocês vão ver um pouquinho. João Pablo II Sim, senhor, parroquia de São Pedro Apóstolo, de Tlaquepaque, que bonita igreja, linda igrejinha, uma estátua de Juan Pablo II. Igrejinha de Tlaquepaque, pracinha de Tlaquepaque. Os pombinhos comendo, fazendo uma pouquinho, tentar almoçando, ou jantando, sei lá. Doces típicos, em Tlaquepaque. Nuestros dulces. Nuestros dulces. E ali embaixo, Margarita. Centrinho de Tlaquepaque. Todas as lojinhas, vamos passar em todas elas, uma olhada. Vamos entrar na Casa de las Bicicletas. Galeria Rodo Família. Galeria Rodo Família. Olha esses sofás de vidro. Que beleza. Será que pode sentar aí? Vai cortar, gente. Olha que sofá bonito. Aqui na galeria Rodo Padilha. Uau! Olha só esse quadro aí na parede. Mais artesanato impossível. Uh, olha essa cadeira. É uma cadeira mexicana. E tome a bicicleta dos gorduchos. Uau! Que beleza, hein? Mais uma cadeira. Um gorduchinho mexicano. Olha isso aqui. Nossa Senhora. Uma mulher magrinha com esse bumbum enorme. Aqui estão as grandes bicicletas. Dá uma olhada. Olha. Meu amigo. É a casa das bicicletas mesmo. Cada um até o quadro de bicicleta. Hum! Olha esse gordinho. Sem mão e sem pé. Vai cair. Que beleza. E esse aqui? Nossa quanta bicicleta. Olha esse quadro na parede. Rapaz, que lugar lindo, hein? E tome bicicleta. E tome bicicleta. Bicicleta para todos os gostos. Ali no fundo também. Nossa Senhora. Cada estátua. Dá vontade de levar tudo isso aqui, sabia? Será que está vendo essas coisas? Cada estátua maravilhosa. Olha essa bicicletinha aqui. O Rodo Padilla. Eita. Que beleza de local, hein? É. Sou eu que estou filmando mesmo. Não é ninguém para mim não. Uau. Que belezinha. Uau. Olha essa aqui. Que beleza. Obras de arte mesmo. Coisa de louco, rapaz. Uau. Olha ali aqueles quadros que lindos. Tlaquepaque. Tlaquepaque. Olha isso aqui. Uma Asteca. Que beleza, hein? Eu vou perguntar se está vendo essas coisas aqui. Que beleza. Não tem preço. Quer dizer. Vou enfiar faca na gente se eu perguntar quanto é que é o preço disso. Olha quanto mexicano. Negociamos e eu comprei esse Asteca lindo. Lindo, lindo, lindo. Era o melhor que eu podia achar representando a cultura Asteca. E quem faz essas estátuas lindas é esse senhor aqui que chama Rodo Padilha. Que bonito. Estou muito feliz que conseguimos chegar num preço justo. Mais outra loja linda. Não parece loja. Parece um museu. Uau. Cada coisa maravilhosa tem nessa loja. Tlaquepaque. Mas quanto artesanato tem aqui em Tlaquepaque. Deu para ver, né? Não. Não. Revolucionißa deixa ele. A snel거ica. E agúmero isso se vai olhar aqui desde Tlaquepaque. O número um einen. Olha a grande imagem na verdade. Isso. Vem, vem, vem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui estamos Tla que Paca Vamos lá Eita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Música Estátua obra de Sérgio Bustamante Já entramos aí, não podia filmar lá dentro Mas dá uma olhada, esse artista, o que ele é capaz de fazer Música Mais Sérgio Bustamante Uau, esse cara é campeão Essa é a entrada da loja Tlaquepac, restaurante típico de Tlaquepac O dia está acabando e nós passeamos uma cidade linda, cheia de artesanato E olha só esses arcos típicos do México Estamos todos muito felizes Tlaquepac 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 Tlaquepac